E a APAI, gente, de Três Lagoas está lançando uma campanha para a arrecadação de cestas básicas que serão entregues às famílias dos alunos agora no final do ano. Vamos acompanhar na reportagem do Isael Espíndola. Estamos na dispensa da APAI de Três Lagoas. Todo este alimento é para sustentar 315 crianças e jovens que estão matriculados na instituição. O estoque já está bem baixo. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a escola continuou alimentando seus alunos. E com o fim do ano letivo, a APAI lança a campanha de arrecadação de cestas básicas, que é para substituir a Marmita Solidária, que são entregues aos alunos da APAI de Três Lagoas, em dezembro, quando as atividades do ano letivo serão encerradas. É isso mesmo. Esse ano foi bem difícil para nós. Nós tivemos que fazer a Marmita Solidária, a campanha da Marmita Solidária, para poder ajudar nossos alunos, por conta da ausência de aula e eles não terem comida em casa. E agora, por conta das férias do final do ano, recesso escolar, nossos funcionários precisam sair de férias, nós estamos fazendo a campanha de doação de cesta básica para poder dar para as famílias deles. Em dezembro, a cozinha deve ficar assim, parada por conta do recesso. É nesta cozinha que são produzidas as Marmitas Solidárias e entregue às 315 crianças assistidas pela APAI. E no dia 15 de dezembro, a cozinha para de recesso. E é aí que entra a sua contribuição doando uma cesta básica para que essas mesmas crianças continuem se alimentando. De acordo com o presidente da instituição, serão necessárias 200 cestas básicas para atender todas as famílias. E as doações já podem ser feitas diretamente na APAI. Sim, as doações podem ser feitas diretamente na escola, na rua Generoso Siqueira, 718. Ou mesmo ligar aqui na escola que nós vamos buscar essas doações. E por falar em dezembro, Rodolfo lembra da campanha de arrecadação de brinquedos e de outras ações. Chegando o Natal, graças a Deus já temos algumas empresas que já vieram atrás da APAI para doar brinquedos. Vamos começar uma nova campanha de doação também e vamos ter alguns eventos diferentes para arrecadar. Um exemplo de um evento é que nós vamos ter a corrida com o Feitosa. O Feitosa fica 24 horas correndo na Lagoa Maior para poder arrecadar brinquedos para as nossas crianças.